E aí ó, isso é Aldaí e faz o sinal da amizade Segura nóis, isso é Aldaí e faz o sinal da amizade Foda louca do caralho que tu nunca mais esquece Em plena sexta-feira ouvindo só transar reggae Quando ela toma doce a menina enlouquece Tá chapada de base, a de malucona de red Mas pra ficar gostoso ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce Botou na língua, ficou doce, agora ficou gostoso Com pirulito na boca, ela achou maravilhoso Que mina sensacional, ela bebe, fica louca Ela bebe, fica louca Ela desce, ela sobe, com pirulito na boca Ela desce, ela sobe, com pirulito na boca Ela desce, ela sobe, com pirulito na boca Ela desce, ela sobe, tu pirula e tu na boca Ficou docinho, tá gostosinho Isso é Aldaí, faz o sinal da amizade Alô Hélio, e o paredão ele pra cá mesmo, tamo junto Foda louca do caralho que tu nunca mais esquece Em plena sexta-feira, ouvindo só transarregue Quando ela toma doce, a menina enlouquece Tá chapada de baseada e malucona de red Mas pra ficar gostoso, ela sobe, ela sobe, ela sobe Ela desce, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce Ela sobe, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce Botou na língua, ficou doce, agora ficou gostoso Com o piruleto na boca, ela achou maravilhoso Que mina sensacional, ela bebe, fica louca Ela bebe, fica louca, ela desce, ela sobe Com o pirulito na boca Ela desce, ela sobe Com o pirulito na boca Ela desce, ela sobe Com o pirulito na boca Ela desce, ela sobe Com o pirulito na boca Alô, Betinho, CD Isso é Aldaí, faz o sinal da amizade Alô, Juninho, gravações Isso é Aldaí, faz o sinal da amizade Marquinhos CDs de Arários Isso é Aldaí, faz o sinal da amizade Alô, Adriano Mix, gravando tudo, hein?